Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas desta vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de um bar Procuro um amor Que seja bom para mim Vou procurar Eu vou até ao fim E eu vou tratá-la bem Para que ela não tenha medo Quando começar A conhecer os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas desta vida Eu quero esquecer Pode ser que eu gagueje Sem saber o que falar Mas disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Que seja bom para mim Vou procurar Eu vou até ao fim E eu vou tratá-la bem Para que ela não tenha medo Quando começar A conhecer os meus segredos E eu vou até ao fim E eu vou até ao fim Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom para mim Vou procurar Eu vou até ao fim E eu vou tratá-la bem Para que ela não tenha medo Quando começar A conhecer os meus segredos E eu vou até ao fim